Música Análise epidemiológica dos 72.314 casos de covid-19 na China Lições importantes que podem ser aprendidas Esse artigo, publicado na prestigiosa revista JAMA em 24 de fevereiro de 2020 é um dos artigos epidemiológicos mais importantes sobre o tema já que resume o quantitativo e o perfil dos casos de covid-19 até 11 de fevereiro na China país onde se iniciou tal pandemia e números para os quais devemos olhar com atenção Antes de lhes apresentar os dados, é muito importante ressaltarmos a importância da epidemiologia ramo da medicina que estuda os fatores que explicam a propagação de uma determinada doença sua frequência na população, sua evolução e os meios necessários para sua prevenção ou seja, é uma área fundamental da medicina que agora, mais do que nunca, precisa ser exaltada Os números a seguir, até 11 de fevereiro, resumem o que se passou na China do ponto de vista epidemiológico e aqui os trago para você de forma simplificada Vejamos 72.314 casos reportados Desses, 44.672 foram casos confirmados positivamente 62% do total Esses pacientes foram testados para a presença do material genético viral 16.186 foram de casos suspeitos 22.22% do total dos que não foram testados mas apresentaram sintomas 10.567 casos diagnosticados clinicamente 15% do total Esses pacientes não fizeram o teste mas apresentaram sintomas e fizeram imagens dos seus pulmões onde se observou sinais de pneumonia 889 foram casos assintomáticos 1% dos pacientes que foram testados positivos mas não apresentaram sintomas Apenas para recordar os principais sintomas do COVID-19 são Febre, tosse seca e cansaço Em relação à idade 87% dos pacientes tinham de 30 a 79 anos Apenas 1% tinha menos de 10 anos 8% entre 20 e 29 anos E 3% mais que 80 anos Em relação à agressividade dos sintomas 81% tiveram sintomas leves Mas 14% tiveram sintomas severos como problemas respiratórios com infiltrado no pulmão E 5% foram pacientes críticos com falência respiratória, sepse, falência de órgãos e outros É para esses pacientes que precisamos de um sistema de saúde intensiva com leitos de CTI, respiradores e monitoramento constante A taxa de letalidade geral foi de 2,3% 1.023 mortes Em 44.672 casos confirmados No entanto, entre os mais idosos Entre 70 e 79 anos A taxa de letalidade foi de 8% E de 14,8% em pacientes com mais de 80 anos Para se ter uma ideia, isso significa que no quadro geral de cada 100 pessoas com Covid-19 duas morrem e que entre os mais idosos 15 de cada 100 idosos podem vir a falecer de Covid-19 Por isso, nossa preocupação deve ser redobrada com a população mais velha já que essa é a mais suscetível ao óbito Também preocupante é a taxa de letalidade entre os casos mais críticos que pode chegar a 49% Ou seja, metade dos pacientes não sobrevivem ao vírus Temos nos preocupado muito com os casos que acometem as pessoas que têm alguma doença pré-existente como diabetes e doenças cardiovasculares E de fato, na China, 10,5% dos que tinham doenças cardiovasculares 7,3% para os diabéticos e 5,6% para pacientes com câncer vieram a falecer pelo coronavírus Ou seja, se comparado aos cerca de 2% da população geral vemos como essas doenças pré-existentes aumentam muito a probabilidade de morte É possível que esses números sejam diferentes em outros países já que as populações e seus hábitos de vida são diferentes Por isso, é tão importante acompanharmos diariamente a evolução dos casos no país Comparando o COVID-19 com SARS e MERS Essas três doenças são transmitidas por coronavírus diferentes A SARS se iniciou por transmissão zoonótica de animais para seres humanos Muito provavelmente vinda de morcegos através de civeta Pequeno mamífero encontrado na região Enquanto a MERS também tem origem zoonótica e muito provavelmente vinda de morcegos através de camelos tendo ocorrido na Arábia Saudita As três doenças têm sintomas parecidos afetando as vias respiratórias Até o presente, nenhum antiviral foi identificado para tratar essas doenças Comparamos agora o perfil dessas doenças do ponto de vista epidemiológico SARS teve 8.096 casos com 774 mortes tendo afetado 29 países e com taxa de letalidade de 9,6% MERS teve 2.494 casos confirmados e 858 mortes em 27 países com taxa de letalidade de 35% Observe que no COVID-19 a taxa de letalidade é menor mas como muito mais pessoas estão adoecendo está matando mais pessoas no mundo todo Um fato muito importante que precisa ser destacado é que enquanto a China demorou dois meses para comunicar sobre a existência do SARS à OMS Organização Mundial da Saúde no caso da COVID-19 esse comunicado foi feito em uma semana E não houve alternativa no controle da COVID-19 a não ser adotar o isolamento social quarentena e até mesmo a contenção comunitária Dois novos hospitais foram construídos em tempo recorde para atender os casos de COVID-19 na China As pessoas que entraram em contato com os contaminados foram levadas à quarentena em suas casas ou até mesmo em locais específicos designados para esse fim Até a festa mais importante do calendário chinês O ano novo lunar chinês teve suas celebrações canceladas para que se evitasse aglomerações Nunca se fez um conjunto de medidas tão drásticas naquele país mas foi algo fundamental e necessário para chegarmos hoje a zero casos de COVID-19 na China Que fique para nós esse exemplo que resultou no sucesso no controle da doença Música 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 Legenda Adriana Zanotto